Em princípio, se calhar, vamos começando, não é? E eu depois estou capaz de me sentar ali para ir lá procurar, pode ser que há de uma nova aula, onde só fazer já a apresentação, para estarmos todos. Ora então, boa tarde a todos. Muito obrigada pela vossa presença aqui do ciclo de conferências do ISPA. Hoje temos o prazer de receber uma pessoa antiga na casa, antiga na casa, por muito jovem que o Jorge é encantado que seja, mas já é um parceiro da casa há muito tempo, já que fez a sua formação aqui no ISPA, e os vários níveis, mas vocês já verão. O Jorge fez o doutoramento recentemente na área, é um especialista da área da mudança de comportamento, da mudança de comportamentos de saúde em particular, a mudança comportamental, e da atividade física, da mudança de comportamento de atividade física muito especial. Foi a área em que ele trabalhou do ponto de vista do seu doutoramento. na avaliação do impacto do programa de mudança de comportamento em atividade física, e nos processos psicológicos, que podem, de alguma maneira, explicar esta mudança de comportamento. Quer da atividade física, quer de outros comportamentos de saúde, em que os modelos, na realidade, procuram, os modelos de natureza psicológica, procuram compreender o que é que se passa do ponto de vista nosso, do ponto de vista psicológico, para conseguirmos adquirir novos comportamentos ou manter a capacidade de realizar esses comportamentos que são benéficos para a nossa saúde. O Jorge está também ligado, já há vários anos, a vários projetos nacionais e internacionais, principalmente internacionais, aliás, foi no âmbito desse projeto que o Jorge fez o doutoramento dele, e está neste momento, no fundo, continua a estar ligado a um conjunto de outros projetos internacionais e a organizações que, no fundo, permitem a disseminação desse conhecimento para a sociedade atual, nomeadamente relacionada com a Organização Mundial de Saúde, com organizações nacionais que procuram, precisamente, trabalhar na promoção destes comportamentos a nível nacional, que é, aliás, se calhar ele falará nisso, que é, aliás, um dos grandes desafios em Portugal de mudança, principalmente esta mudança de comportamento da atividade física em especial, mas dos comportamentos de saúde, como ficou muito evidente nos últimos tempos, não é? Eu acho que a relevância da psicologia e da psicologia comportamental no campo da nossa vida cotidiana e da nossa vida em sociedade ficou muito evidente pela questão da pandemia, não é? Todos nós ouvimos. E percebemos, se calhar, um bocadinho, não é? E eu acho que hoje, em particular, o Jorge também está ligado a uma coisa que é, se calhar, até mais específica dentro destes modelos, não é? Se calhar, é mesmo mais específica dentro destes modelos de compreensão da mudança comportamental, que são as intervenções digitais, porque estas intervenções digitais, em vez de intervenções individuais, e nós temos muito no modelo da psicologia intervenções até individualizadas, específicas, quase natureza colínica, não é? Mas hoje em dia a psicologia vai muito para além disso, na compreensão da mudança de comportamento e na intervenção para esta mudança de comportamento. E a digitalização dos processos de intervenção, obviamente, favorecem o alargamento da nossa adaptação, como vocês compreendem, e que o Jorge é um particular especialista dentro dessa área, que é exatamente o que me interessa, não é? Portanto, Jorge... Muito obrigada. Muito obrigada por cá estares. A nossa relação é antiga. O Jorge já agora vimos que ele foi nosso aluno como na licenciatura em Psicologia, licenciatura em Psicologia, depois foi fazer mestrado, mentira, depois foi fazer pós-graduação em Psicologia do Desporto e da Artigar Físico, quando também colaborámos, e depois foi fazer um mestrado em Psicologia Educacional, e depois o doutoramento, para vocês verem como a Psicologia tem de facto um campo vasto e é alguém que muito deliberadamente procurou uma formação concreta naquilo que lhe interessava e um aprofundamento nessa área de educação. E depois, do mestrado em Educação, começou de imediato a trabalhar em Investigação e até hoje não se foi embora e continuam a achar este campo desafiando. Portanto, espero que tenham aqui uma tula teia jovem que os alicies. Essa é a sua intenção. Muito obrigada por estares aqui e agora é todo vosso. Eu agradeço a todos. Ou só procuraste já mais alguém lá em cima da próxima. Olá, professora. Olá. Bom dia antes de mais de todos. A professora já me apresentou bastante bem. Eu tinha aqui um slide para a minha apresentação. Não vale a pena, não é? Para dizer já agora esta questão curiosa de eu ter feito a pós-graduação no semestrado. Enfim, é possível perfeitamente. E também ter feito o mestrado em Educação e trabalhar em Saúde. Portanto, sempre trabalhei em promoção de comportamentos de saúde, nomeadamente propriedade física, gestão da alimentação, expandir peso. E é por aí que a minha apresentação hoje se vai orientar. Portanto, indivíduos digitais nesse contexto da gestão do peso, obesidade, portanto, relatividade física. Eu tinha como orientação hoje apresentar o meu doutoramento, mas eu achei que este é um tema tão recente, tão inovador, com tantas mudanças nos últimos seis meses, posso dizer só assim, que achei que era preferível para a audiência, e sobretudo uma audiência jovem, para vos aliciar também e trazer algum entusiasmo por esta área, que vocês pudessem ter uma noção do que é que está a ser feito atualmente, quais são as tendências e a evidência neste momento, e o que é que podemos esperar no futuro nesta área, sobretudo na nossa esfera do psiquiatra. E houve uma série de coincidências interessantes que podemos agora ver ao longo da minha apresentação. Bom, só para dar aqui uma nota, eu trabalho na FMH, portanto, como investigador, já desde 2015, tive ali um ano de emprego, enquanto fazia-lo ultramento, mas trabalhei lá como investigador, portanto, assistente de investigação, num projeto, como a professora dizia, de promoção do comportamento, comportamentos de saúde, nomeadamente, na verdade física e alimentação, para pessoas que já tinham perdido o peso. Portanto, tinham perdido o peso, o menos 5% do peso nos últimos 12 meses, e depois com uma série de dispositivos, enfim, uma balança eletrónica, um relógio de monitorização da atividade, e uma aplicação com conteúdos psicológicos, psicoeducativos, que ajudavam as pessoas a melhorarem a sua motivação, a sua autoconculação, nós tentávamos ajudar, então, estas pessoas a manterem o seu peso para mim. Durante 5 anos, trabalhámos nesta intervenção, mas ainda não publicámos, começou em 2015, vejam só, ainda não publicámos os dados finais, o paper principal ainda não saiu, vejam só o tempo que leva estas investigações muito complexas, e muito extensas, porque é um consórcio europeu, com 7 ou 8 países, enfim, recolhemos dados em 3 países, Portugal, Dinamarca e Reino Unido, portanto, foi algo, assim, bastante complexo. E, portanto, esta é a minha base, só queria dar aqui uma nota da minha equipa, na FMH, nós temos um grupo, self-regulation, tinha, saliu o PAN, physical activity, nutrition and obesity, mas agora caiu, só self-regulation, e somos liderados pelo professor Fede Teixeira, que, apesar de não ter formação em psicologia, sempre se interessou muito pelos modelos teóricos da psicologia, e como é que nós podemos explicar, ou promover mudança de comportamento. Muito bem, então, o que é que nós vamos ver hoje? Uma breve contextualização desta área, vamos perceber a importância da saúde digital, ver alguns benefícios desta ideia das intervenções digitais, da saúde digital, em inglês, depender-se muito, digital health, depois vou-vos mostrar a evidência atual, não estou a comer, não há de ver, deixei de quarto algumas coisas, mas, depois, se tiverem interesse, posso-vos dar duas referências, e depois vamos pensar, então, nos desafios futuros, e quais são, aqui, as oportunidades que podemos ter com o corpo psicólogo. Muito bem, intervenções digitais, sobretudo neste contexto da mudança de comportamento. O que é que é isto? Nós podemos definir, de uma forma muito clara e simples, conjuntos coordenados de atividades ou produtos desenhados, projetados, pensados para modificar os padrões de um indivíduo, ou de um grupo, ou até de uma população, de uma forma mais abrangente. Através das tecnologias que atualmente são, enfim, ubiquas, não é? Então, em toda a parte, temos os telemóveis, temos os computadores, os portais na internet, websites, wearables, não vou dizer vestíveis, fica um bocadinho estranho, vou usar o inglês, não é? Wearables, portanto, estes relógios que eu já usei e agora já não uso, mas que todos nós já bem conhecemos. E esta é uma área que pode trazer bastante confusão para quem está a iniciar. Porquê? Porque temos uma série de palavras associadas a esta área. Temos DBCIs, Digital Behavior Change Interventions, temos e-health, Electronic Health, M-health, Mobile Health, temos GTIs, não é G-die, não é G-die. É o Just-in-Time Adaptive Interventions. E depois também temos Telemedicine, que agora, com a pandemia, ficou muito em voga, fazemos consultas através do computador. Agora, são elas todas iguais? Não. Têm diferenças muito particulares e que depois têm impacto na forma como nós intervimos, como nós planeamos a intervenção e como é que nós lidamos com as mudanças do indivíduo e as necessidades do indivíduo. Para terem uma noção, por exemplo, as M-health, Mobile Health, estão mais ligadas ao telemóvel, não é? Telemóvel, aplicações, SMS. As Electronic Health estão mais ligadas ao web-based, portanto, computador, acendemos pelo computador, um portal, Facebook, por exemplo, ou um website. Depois, os Just-in-Time, portanto, já usam ferramentas que estão incluídas no telemóvel, como, por exemplo, o GPS. Permite fazer a geolocalização de vida a qualquer momento e fazer um alerta caso o indivíduo, por exemplo. Imaginem, estou aqui a fazer um exercício de simplificação. Imaginem alguém que quer perder peso e que tem um alerta que quando se aproxima de 30 metros do McDonald's, tem uma alerta, atenção, e essa alerta pode ser personalizada pela própria pessoa. A pessoa pensar na mensagem que recebe quando está, pronto, vou simplificar para óbvio, mas é algo assim deste género. E depois também tem ali uma coisa que é a EMA, que é Ecological Momentary Accessory, que é algo que poderá, já existia antes, mas agora ainda mais, mais poderoso, que é a capacidade de nós podermos medir, no contexto real do indivíduo, enfim, os aspectos do seu comportamento ou das suas alterações psicológicas, por exemplo, a motivação, a auto-reformação, a alta eficácia. Uma coisa é nós medirmos, num RCT, num ensaio clínico, de 6 em 6 meses a alta eficácia. Outra coisa é, durante uma semana, de X momentos do dia, nós pedimos à pessoa, de uma forma muito direta, para dar uma avaliação da sua alta eficácia, da sua competência, da percepção de competência, ou da sua motivação para um determinado comportamento. Portanto, é algo que é muito interessante. Depois, algo que eu era para trazer, para fazer coberto que eu não consegui, mas tenho ali uma breve introdução a esta ideia, dos Series Games, que são jogos pensados mesmo para ajudar as pessoas a mudarem o seu comportamento. Portanto, são mesmo jogos, portanto, são mesmo elementos com bonecos, em que nós ganhamos pontos, para, enfim, por exemplo, fazermos a organização, embelezar um determinado jardim virtual, não é? Mas que só conseguimos fazê-lo, se ganhámos esses pontos, com número de passos, por exemplo. Estou vendo agora um exemplo muito claro, é o Pokémon GO. É um bom exemplo do Series GO. Ou então GANIFICATION. GANIFICAÇÃO, vou usar assim a expressão, que é, não havendo um componente do jogo, termos elementos lúdicos que permitam dar maior motivação ao indivíduo através desse elemento. Portanto, também é um aspecto interessante. Quem quiser, é verdade, para esta área. Já sabe que tem aqui uma série de coisas que tem que apreender. Bom, não vou ficar muito tempo neste slide, porque já fiquei muito tempo no outro. Só para dar uma noção, que já desde 1950, já há muito tempo, há 100 anos, temos dispositivos que nos ajudam neste tipo de intervenções, nomeadamente os pedómetros. Mas foi sobretudo nos últimos 10, 15, 20 anos que tivemos um boom de evolução. Telenóvel, internet, sobretudo, e agora o metaverso e a realidade virtual. Essas coisas que poderão também ser importantes na mudança de comportamento. Muito bem. Uma das coincidências. Esta semana recebi em casa a Monitor on Cycle. Para quem não sabe, é uma revista da APA, de divulgação, enfim, das temáticas da atualidade, da psicologia. E tinha lá, precisamente, os trends, portanto, as tendências do próximo ano, deste ano, não é? Portanto, dos próximos anos, vamos por assim. 14 tendências, e uma que lá está, é a Digital Health. Eu tinha uma série de artigos, quem tiver depois interesse, é fácil, encontram isto na internet gratuitamente. E pontos fundamentais. A pandemia, como a professora disse no início, intensificou a necessidade desta interação virtual. Depois, também, é aqui referido numa grande vontade da indústria, portanto, da iniciativa privada em investir na Digital Health. Depois, também, o facto de haver muito investimento, também há pouca capacidade de regular aquilo que existe ao nível de aplicações disponíveis. Portanto, as aplicações aparecem na App Store, na Google Play, e não passam propriamente por um perigo, não é? Alguém, por exemplo, uma APA, que poderia fazer a avaliação, se aquilo realmente está baseado na teoria ou não, se tem efeito ou se não tem efeito. Há essa necessidade de regulação, e a APA já foi orientada pela Food Administration Agency, que será um parceiro para fazer a regulamentação destas aplicações. Depois, outra questão fundamental, também aqui levantada, é o acesso aos Big Data, não é? Nós estamos com estes equipamentos a recolher dados e dados de dados para termos noção. Nós tínhamos, sei lá, centenas de gigas, eu nem sei como é que isso se chama, deve haver um nome para isso, centenas de gigabytes de informação do projeto que nós estávamos a fazer lá na RQMH. Porque tínhamos dados de atividade física e do batimento cardíaco dos nossos participantes, 24 horas durante 18 meses. Estão a ver a quantidade de informação que é preciso processar. e nós não temos ainda, propriamente, pelo menos na psicologia, vamos por assim, clássica, métodos e capacidade de análise destes dados. Nós estávamos habituados à tal medição discreta, não é? Em baseline, 0 meses, 3 meses, 6 meses, não estávamos habituados a uma corrente permanente de informação. Portanto, há essa necessidade de novas metodologias de análise e, por isso, há uma crescente necessidade de pessoas especializadas nestes dados de comportamento. E também dos mecanismos psicológicos subjacentes a estes comportamentos para criar alguma lógica, alguma noção dos dados que vão sendo recolhidos. Portanto, é uma amálguma de dados que ninguém entende mal. Muito brevemente, só para terem uma noção do incremento de investimento que houve, só de 2020 para 2021 houve um incremento de 79% de investimento privado nesta área. Portanto, quase duplicou, porque é uma área muito apressível. E porquê? Quais são realmente os principais benefícios? Bom, logo à partida, têm um enorme potencial para melhorar as prestações de cuidados de saúde ao indivíduo e também à sociedade no geral, nomeadamente a intervenção nos sistemas de saúde, não é? Mais governamental. Depois, têm uma grande capacidade de escalabilidade. Ou seja, nós como aplicação podemos atingir mulheres de todos. Enquanto com uma intervenção cara a cara, não é? Uma intervenção planeada para um centro de saúde, ou ACES, por exemplo, estamos limitados à capacidade de técnico. Conseguirá fazer 56 consultas por dia, acho que não. Mas, pronto, qualquer coisa desse género. E ficará limitado, não é? Tem que acompanhar aquelas pessoas, portanto, que é completamente diferente. Tem vantagens e desvantagens, não é? Um lado e outro. Portanto, tem esta abordagem, esta abordagem, tem a vantagem de atingir muitas. Agora, podemos ver, a eficácia pode ser tão boa como a intervenção cara a cara. Mas, se atingirmos milhares de pessoas, mesmo uma porcentagem menor de eficácia, conseguirá atingir mais pessoas do que uma intervenção com uma enorme eficácia, mas que só atinge dezenas ou centenas de pessoas. Vão ver? Portanto, o facto de ser escalável permite depois atingir mais pessoas, impactar positivamente em mais pessoas. Depois, este facto da escalabilidade, esta qualidade, esta característica, leva a que também seja bastante custo efetivo, não é? Porque, à medida que escalamos, o custo de nós não vai aumentar. Temos o custo principal de programar, planear, pensar e depois fazer para cem pessoas ou para cem mil pessoas. É uma questão de comprar mais um descrito, não é? Não tem aqui um escalar de custo. Permite, por isso mesmo, maior equidade no acesso aos cuidados. Depois, também tem características interessantes, porque permite personalização no momento, portanto, de uma forma dinâmica. Permite comunicação direta, não é? Nós, por exemplo, em consulta, conseguimos comunicar com o cliente no momento da consulta, mas depois, só daí uma semana, 15 dias ou um mês, o que seja, é que conseguimos comunicar novamente. Estas intervenções permitem esta comunicação permanente. E também permite uma avaliação, como eu vos dizia no início, ecológica. No mundo real, conseguimos fazer uma avaliação daquilo que está a acontecer em cada momento com o indivíduo. O que nos faz, outra vez, trazer a ideia dos Big Data e dos novos métodos de análise, que permitem, depois, também, eles próprios, enfim, esta tentativa de os entender, os Big Data e a Internet das Coisas, que agora também está muito em volta, permite desenvolver conhecimento, permite afinar, aprimorar as teorias do comportamento que nós temos hoje. Uma coisa é nós medirmos a habilidade física através do impacto, não é? Que é um questionário de percepção da habilidade física do indivíduo nos últimos sete dias. Outra coisa é termos, um, logicamente, objetivamente, o número de passos, objetivamente, os números ativos daquela pessoa. Portanto, é completamente diferente. E, cada vez mais, estas intervenções estão a ser integradas nas intervenções de mudança comportamental, que é o tema que eu vos trago aqui. E agora, porquê? Porque, afinal de contas, nós estamos preocupados em aliar este potencial tecnológico à mudança comportamental. Podemos falar aqui de outros temas, não é? Também estão a ser aplicados nestas tecnologias. Mas, aqui, a pertinência do nosso trabalho tem que ver com o aspecto que todos já sabemos, não é? Nos últimos 20 anos, temos aqui um slide que mostra exatamente isso. Nos últimos 25 anos, temos um aumento do número de mortes por doenças não transmissíveis, portanto, doenças crónicas. Doenças essas, nós quando vamos ver as cinco primeiras, doenças cerebrocarbiovasculares, temos cancros, DPOC, doença pulmonar obstrutiva crónica, diabetes, que já foi a quinta ou equivalente, mas que agora já foi ultrapassada por Alzheimer e outras demências. E o que é que nós temos em comum nestas doenças todas? Temos aqui um aspecto que, neste slide, podemos ver como a Organização Mundial de Saúde que tenta, enfim, prevenir que este aumento contínuo destas doenças, a prevalência destas doenças se matéria. Portanto, quais são as orientações, as policies, portanto, as políticas públicas que são aqui aconselhadas pela Organização Mundial de Saúde? Para reduzir o risco, que agora o convido a ler aqui um bocadinho, mas não deixa de ser uma doença que também é transmissível, mas também tem muito a ver com o comportamento humano. E por isso também há intervenções para, enfim, mitigar aqui a transmissão do vírus. Portanto, reduzir, de uma forma geral, as iniquidades no nosso mundo. Portanto, conseguirmos atingir toda a gente, não só em países desenvolvidos, que têm mais acesso a cada roda, a internet, mas também aos países com menos encame, com menos rendimento. Desafio-vos a irem ao site da Organização Mundial de Saúde, porque lá há imensos recursos. Muita coisa interessante para quem quer avançar nesta área. E um dos recursos muito interessantes e muito úteis, sobretudo para quem quer desenvolver projetos de intervenção digital, é este Atlas, onde temos mapeado todas as intervenções, que estão registadas na Organização Mundial de Saúde, intervenções digitais e que temos em tempo atual, portanto, no momento, toda a informação do estado da cada intervenção e, não só os resultados, mas também desafios, dificuldades, para que possa servir de exemplo para quem quer implementar uma nova intervenção. Portanto, a Organização Mundial de Saúde acaba por dar esse apoio, esse suporte logístico, de informação, de teórico, para a implementação de novas intervenções. Bom, vamos então à evidência. Isto foi só uma contextualização. Vamos à evidência atual. Então, parece que isto é importante, parece que é útil, tem aqui muito potencial, mas será que funciona mesmo? Vamos ver. Primeiro, descansa. Qualquer que seja o vosso problema, há de certeza uma aplicação para isso. De certeza. Há uma aplicação para tudo e mais alguma coisa. Agora, vamos ver se ela funciona. Pode funcionar. Isso é que é pior. Então, primeiro que tudo, esta, como veem, uma revisão sistemática da literatura, provavelmente não sei ler, mas é de Janeiro. É um mês. Estão a ver? Sei que o meu doutoramento dependia há seis meses, mas já está a neutralizar o desafio desta área, que está permanentemente, quer dizer, todas as áreas já são assim, mas esta em particular. Então, o que é que nós sabemos? Quais são os autocampos mais medidos? Sabemos que o número de espaços e o ritmo cardíaco são muito medidos, e o dispêndio energético também, mas será que os dispositivos medem bem? Bom, sabemos que a Fitbit mostrou boa precisão nos espaços, a Apple é muito boa no ritmo cardíaco, mas depois nenhum equipamento é bom no dispêndio energético. É muito complexo, tem muitas variáveis. Então, ainda não conseguimos perceber como é que nós podemos antecipar, ou medir, ou dar feedback à pessoa do dispêndio energético. Mas são bons sinais. Agora, quanto à aceitação, as pessoas usam ou não usam? Parece que sim. As pessoas têm, pelo menos ao nível do tempo de uso, nesta revisão sistemática, os estudos apontam para 89% do tempo de uso. Portanto, praticamente, os estudos usam pela aula. E depois também tem a questão da validade dos dados. Podemos usar esses dados? São dados úteis? São dados que estão capazes de serem analisados? Sim, mais de 75% nos estudos conseguiram recolher dados que são válidos para as análises. Portanto, são boas notícias, ao nível dos dispositivos. Depois, Scoping Review, portanto uma revisão mais abrangente de revisões sistemáticas. Sobre nutrição, atividade física, comportamento sedentário e obesidade em adultos. O que é que nos mostra esta revisão de revisões dos últimos 15 anos? Quer dizer, até 2019. Mas é bastante abrangente. Sabemos que a qualidade metodológica é baixa. Portanto, há aqui uma necessidade de melhorar a qualidade das revisões sistemáticas, nesta área. Depois, sabemos também que a atividade física é o principal ponto focal de análise das revisões sobre intervenções digitais. E houve uma série de lacunas que foram identificadas. As revisões sistemáticas não avaliam o alcance das intervenções. Portanto, quem é que é atingido pela intervenção? Que características têm essas pessoas? Por exemplo, se chegamos a populações desfavorecidas ou não? Portanto, não há essa análise. Não há análise do envolvimento do utilizador. Portanto, não sabemos se as pessoas continuam a usar a longo prazo. Não há essa análise. Também não há análise de custo e efetividade. Há poucas revisões que fazem essa análise. Depois, também, não há avaliação dos componentes isolados. Isto já é algo mais específico. Componentes isolados. Portanto, imaginem perceber a diferença entre as duas técnicas de dança comportamental, entre a definição de objetivos para o comportamento e a monitorização. Portanto, não se isolam estas duas técnicas. Então, sabemos qual é que funciona melhor. Sabemos que elas caem em conjunto porque vocês vão bem. Mas não conseguimos. Mas já existem métodos para fazer isso. Mas nestas revisões, até 2019, não existiam. E também há uma esquecez de avaliação do impacto em países de baixo rendimento e media comunidade. Portanto, há aqui uma... Enfim, também por capacidade de investimento dos países mais desenvolvidos que acabam de estudar mais estas coisas relativamente às intervenções digitais. Depois, então, qual é a importância para a manutenção do estilo de vida? Portanto, tem impacto ou não tem impacto? Sabemos que sim, temos evidência. Outra revisão sistemática. Esta de novembro. Portanto, tem três meses. Evidências de eficácia para atividade física, alimentação e hábitos que permitam gerir, prevenir o excesso de peso e obesidade. Portanto, temos a indicação de que funciona. Estas intervenções funcionam. E há um impacto significativo em todas as faixas exatárias para esta gestão do estilo de vida. Portanto, não é algo de nicho. Não é algo que só funciona bem com crianças ou com adultos mais jovens ou com adultos mais jovens. Portanto, afinge de forma positiva todas as faixas exatárias. Depois, aquilo que eu tenho ali sublinhado não se lê muito bem. Enfim, aqui os slides ficaram um bocadinho pequeninos. Mas tenho ali a conclusão principal que tem que ver com os métodos associados às intervenções. O que é que está mais associado à eficácia destas intervenções? Temos a motivação, nomeadamente a teoria da autoterminação e o uso de técnicas de mudança comportamental. Portanto, são dois aspectos fundamentais para quem desenha, quem projeta uma intervenção deste género. Depois, então, falando em técnicas, quais são as técnicas de mudança comportamental que são mais eficazes? O que é que nos diz a evidência? Este é o artigo que eu estive envolvido em uma das colaborações internacionais com a AASO. A European Association of Opacity. Portanto, uma associação europeia que tenta ajudar pessoas com obesidade e que teve uma iniciativa de estudar, em uma série de revisões sistemáticas com meta-análise, o impacto do exercício nestas populações. E temos, então, aqui a clara evidência de que quatro técnicas têm um impacto positivo para a condução da atividade física. Temos a definição de objetivos. Tanto para o comportamento, como para o resultado, portanto, para o resultado da atividade física. Tarefas progressivas. Progressiva dificuldade e complexidade. E também o incentivo social. Estas técnicas são muito importantes para promover a atividade física nestas populações. Depois, que tivemos contra a nossa expectativa, de acordo com a evidência que tínhamos anteriormente, a auto-monitorização parece que tem um impacto negativo. Uma explicação que nós podemos dar é que, por vezes, estas intervenções não dão os equipamentos. Pedem para a pessoa monitorizar ou criar objetivos, mas não dão equipamentos às pessoas para o fazer. E as pessoas, não tendo os equipamentos, não conseguem monitorizar. Então, monitorizar de forma insuficiente ou pouco capaz, pouco objetiva. E isso, enfim, acaba por ser pior do que não fazer. Ok. Então, vamos acelerar aqui um bocadinho. Outro aspecto fundamental é que parece que os estudos não são coerentes na escolha das técnicas. Há estudos que têm a mesma teoria, mas não têm as mesmas técnicas. O que é estranho, se têm a mesma teoria, não têm as mesmas técnicas. Ou então têm alguma incoerência, porque usam, por exemplo, técnicas incompatíveis com a teoria que dizem que estão a usar. Pronto. Um exemplo muito claro é a promoção da autonomia com incentivos financeiros. Autonomia é um conceito de atividade de autoterminação. Portanto, quando nós queremos motivação autónoma, incentivarmos com prémios financeiros, prémios de uma forma geral, acaba por não ser uma bosta. E, portanto, temos esse aspecto também. Depois, personalização. Será que é importante termos personalização nas nossas intervenções digitais? Parece que sim. A meta-análise que eu aqui apresento refere uma redução significativa no peso, índice de massa corporal e perímetro da cintura e também pressão material, quando as intervenções têm este potencial de personalização, quando personalizam a sua atividade. Além disso, também traz maior probabilidade dos participantes terem uma série de outros indicadores importantes, como aumentarem os níveis de atividade física, alimentação mais saudável, monitorização mais regular e, portanto, temos boa evidência de que a personalização faz sentido e dá incremento de eficácia à intervenção. Depois, elementos cruciais para incluir-nos nestas intervenções mais personalizadas. Feedback humano e comunicação síncrona. Parece que é sempre importante nós termos alguma interação com a pessoa. Não basta que a pessoa tenha a aplicação e depois não há a sua vida. Temos de ter aqui alguma ligação. Depois, lembretes, automonitorização, uma vez mais, definição de objetivos, uma vez mais, e mensagens de texto. Também parece ser algo importante a incluir. O que liga com os desempreitos, liga com o feedback. Portanto, está tudo aqui muito interligado. Jogos de movimento. Portanto, aqueles jogos que nós vemos da Wii, por exemplo, alguns da Playstation. Que evidência é que temos? Sobretudo para crianças e jovens e adolescentes, efeitos positivos no índice de massa corporal e na percentagem de massa gorda. Portanto, uma redução. Temos também alguns efeitos não tão fortes para a aptidão cardio-respiratória. Mas, também está mesmo no início, temos muito poucos estudos sobre isto, os efeitos são inconclusivos para a força muscular, para o printer da cintura, para a competência em motor. Portanto, ainda temos que estudar mais sobre estes EXERGAMES. É o nome em inglês. Jogos de movimentos. Muito bem. Outro aspecto, e para fechar aqui a evidência. Fundamental tem a ver com a capacidade de usar as mensagens de texto. E já tínhamos visto que era importante. Fazia aumentar a capacidade da intervenção e a eficácia da intervenção. Nós fizemos, eu, a professora Marta, professora, colega e também a Elaine, uma investigadora da Irlanda. Nós tivemos financiamento da Organização Mundial de Saúde para fazer um trabalho, assim, massivo de revisão da evidência destas intervenções com base só ou apenas nas mensagens de texto. Portanto, M-Health, podemos dizer, Mobile Health. E então, enfim, revimos 377 artigos de intervenção para aquelas condições todas. Antiguidade física, cancro, seção tabágica, peso, tudo e mais alguma coisa. Ainda falta ali as doenças transmissíveis. Também fizemos, mas não era um bocado aqui. Então, o que é que nós vimos? Enfim, não são as nossas conclusões, porque ainda não terminámos, este processo, este trabalho ainda está em andamento. Ainda não terminámos. Mas as revisões sistemáticas e as metanálises que nós identificámos neste trabalho, já nos dão alguma noção da sua influência, portanto, da sua eficácia. E vemos que, realmente, para a gestão de peso, aqui à esquerda, à vossa esquerda, temos efeitos significativos na perda e na manutenção do peso perdido. Vamos ver? Portanto, nestas duas fases, há efeitos significativos, positivos. No entanto, ainda não sabemos bem, a longo prazo, se realmente estes efeitos se mantêm. Portanto, ainda precisamos de mais tempo para avaliar a eficácia destas intervenções. E convém a tal questão de custo de 130€ por participante ao fim de 12 meses. Não é nada comparado com uma intervenção, por exemplo, com o cara a cara. Nos pagaram. Enfim, pagaram, de certa forma, o espaço, as condições, todo o contexto, a pessoa e assim. Portanto, muito custo efetivo. Quanto à atividade física, também temos efeitos interessantes. Efeitos significativos no incremento da atividade física moderada à vigorosa, que é aquela que tem mais efeitos, benéficos à saúde. Também no número de passos. E o efeito aumenta se as intervenções forem personalizadas. Mais uma vez vão dar aquela ideia da importância da personalização. Mais para a população normal versus não médica. Isto significa o quê? Provavelmente temos que ajustar as intervenções consoante a condição de saúde das pessoas. E, depois, também a questão da intensidade. Intervenções com alta intensidade têm maior eficácia. Muito bem. Então, desafios. Desafios atuais. O que é que nós podemos rever da literatura recente e pensar o que é que podemos ajudar a desenvolver esta área? Como é que podemos ajudar a desenvolver esta área? Logo, a primeira questão é limitada a evidência. Os estudos são muito recentes. Estes equipamentos só existem há pouco tempo. Estamos indo a aprender a trabalhar com eles. E, portanto, precisamos ainda de esforços para aumentar a nossa capacidade de estudo. E poderemos criar aqui parcerias com as empresas, a indústria, que mais rapidamente conseguem inovação tecnológica e ajudar a academia a promover estas intervenções, desenhar estas intervenções e perceber como é que elas podem funcionar. Portanto, é uma possível solução. Depois, os métodos de avaliação. Como é que nós podemos avaliar, na complexidade destas intervenções, como é que elas podemos avaliar. O ensaio clínico tradicional já fica limitado por causa da dinâmica destas intervenções. E, portanto, já temos que ir ao encontro destes frameworks como o MOST ou o SMART. O desenho é um desenho experimental, o SMART, que nos pode ajudar a atualizar estes métodos de avaliação. Só depois, também temos a questão do envolvimento. Ainda não sabemos bem como é que se mede, o que é que é. Quem tiver interesse, a Olga Persky, é uma investigadora da UCL que já trabalhou com a Marta, por exemplo, e que desenhou um modelo de envolvimento. E, ao desenharmos estes modelos teóricos, podemos depois também criar escalas para podermos medir estes construtos. A proteção de dados e privacidade, que lá está. Há uma semana tivemos vários ataques informáticos. Sobretudo, a área médica é muito alvejada nestas situações. E, depois, também tem aqui a questão do rápido avanço da tecnologia. Como eu vos dizia no início, o tal projeto onde eu trabalhei foi financiado em 2014, desenhámos em 2015, começámos em 2017, terminou em 2019, testamos em 2022 e ainda não temos o estudo feito. O estudo, quer dizer, o paper ainda não saiu. Significa que nestes sete anos, a nossa intervenção está completamente desabilitada. Portanto, já existem coisas muito mais avançadas e agora os nossos dados já não são tão pratinhas. E essa é uma dificuldade, acompanhar o avanço da tecnologia. Ainda não tive mais uma daquelas coincidências interessantes. Este mês saiu um nome especial na revista da HPS, The European Health Psychologist, saiu um número especial que tenta dar resposta a muitas destas questões. E temos ali, outra vez, a professora Marta, exatamente com o tal framework, o Most Multi-Phase Optimization Strategy. Temos também outros temas interessantes, como é que podemos medir os custodos psicológicos nestas intervenções, as tais Just-in-Time Adaptive Interventions, temos Ecological Momentary Assessment. Portanto, quem tiver curiosidade, tem neste número aqui muita informação. Eu confesso que não tive tempo de ler, porque, enfim, foi mesmo, tem duas semanas, entretanto, este documento. Já mais ligado ao meu doutoramento, que eu também trabalhei, e tenho-lhes dito que ajustei aqui um bocadinho à apresentação, porque já saiu tanta coisa depois do meu doutoramento que achei que era relevante para vocês, que são novos, supostamente, nesta área, perceberem de uma forma mais gerada uma coisa tão específica como o meu doutoramento. O que é que eu vi também? Alguns desafios. É que as intervenções digitais, tipicamente, não justificam, não contextualizam as escolhas que fazem no seu conteúdo. Ou seja, as tais técnicas de mudança comportamental são incluídas, mas não se sabe bem porquê. Há uma inconsistência e uma, enfim, uma demonstração fragmentada dessas teorias, desses modelos psicológicos. E, portanto, a ligação entre as técnicas de mudança comportamental e os outros componentes das intervenções estão muitas vezes ausentes. E nós vemos isso neste quadro, em que eu tenho ali quatro componentes que estão ligados, a lógica aqui é, a ligação com as técnicas de mudança comportamental. E vemos que o modo auto delivery, que é a entrega, como é que a intervenção é entrega, até, de certa forma, é referida na investigação, nos papers. Portanto, 55% fez a ligação destas intervenções que foram previstas por mim, doutoramento, fizeram a ligação entre a técnica e o modo de entrega. Também fizeram para a dose, a dose da intervenção, o nível de intervenção que é dado. Mas, depois, quando vamos ver aspectos cruciais que já vimos até agora, como a personalização e a teoria, há uma porcentagem ínfima de intervenções que justificam a ligação entre as técnicas e os mecanismos de ação. As tais construtores psicológicos que podem servir de mecanismo para explicar a eficácia, ou não, da intervenção. E o mesmo, então, para a personalização é 0%. Portanto, ninguém fez ligação da técnica com a personalização. Muito bem, concluindo, então. Sabemos, então, que a psicologia e a ciência comportamental têm sido reconhecidas como disciplinas importantes, fundamentais, para o desenvolvimento destas tecnologias e intervenções digitais. Sempre desta perspectiva multidisciplinar, só para vos dar um exemplo, no tal projeto de know-how no meu esquivo, tinha fisiologistas de exercício, tinha técnicos de computador, de programação, tinham psicólogos, tinham profissionistas, portanto, tínhamos muitas pessoas de vários campos da ciência. Depois, temos também aqui a consciência que há um grande potencial ainda para explorar. Estamos mesmo no início, portanto, é uma época extremamente interessante e entusiasmante para estudar estas intervenções, dado também o avanço da tecnologia. Depois, também a importância da ligação da indústria com a academia, como eu vos disse, nesta noção de esforço coletivo, podemos conjugar capacidades, os aspetos positivos da academia com os aspetos positivos da indústria. E depois, enfim, a conclusão de que este campo é extremamente amplo e diverso e há a necessidade de criar alguma homogeneidade, portanto, existe heterogeneidade para não fazer comparações. Porque, como eu vos disse há pouco, se nós tivermos intervenções que utilizam o mesmo equipamento, mas depois têm técnicas completamente diferentes, nós não conseguimos comparar essas intervenções, porque, se as técnicas são diferentes, não sabemos, enfim, porque é que cada uma está... o porquê de ser mais eficaz do que ele. Portanto, é difícil de fazer essa conjugação de informação, com gravação de informação, para depois termos dados mais robustos. Portanto, era preciso termos aqui, então, uma implementação de métodos e desenhos de estudo que permitam essa comparação e até dos tais componentes, como as técnicas de mudança comportamental. Futuro das intervenções. Um aspecto aqui, muito breve, muito rápido, só para vos dar uma noção de que futuramente, o que é que nós vamos começar a ver? Sensores implantados no nosso corpo, já existe. Este, por exemplo, para medida glicémica e que temos, em tempo real, a informação. No nosso telemóvel, por exemplo, os tais EXERGAMES, os tais jogos de exercício, cada vez vamos ter mais capacidade de resposta imediata e de envolvimento da ação do jogador com aquelas câmeras especiais, não é? Que veem os movimentos todos. E isto muito aliado também à realidade virtual. Por acaso, há duas ou três semanas, outra coincidência, etc. Falei com o Tiago Perante, da Hora, que eles promoveram um evento, precisamente, sobre a utilização da realidade virtual para a formação ética de profissionais. Em que, com a realidade virtual, o profissional é colocado numa circunstância, num contexto, numa situação que tem que, depois, resolver de forma ética. E isto é a formação. E a realidade virtual está a chegar e, bom, já chegou, mas está para ficar, de certeza. Agora, com o Facebook e o Metaverse, por exemplo. E, depois, os SERIOUS GAMES. E, como vemos ali, aquele exemplo que eu gostaria de dar do tal jardim que, depois, a pessoa vai evoluindo com ações e que, depois, permitirá, enfim, devolver capacidades de autoregulação ou de mutilação mais ao lado. Não sei se tem tempo para passar este pequeno vídeo. Já está mesmo assim. Três e vinte e quatro. 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 Então, temos seis minutos. Então, vamos terminar. Isto é só, eu trouxe um sentido de, enfim, gostar se tivesse tempo. Para terem uma noção, este, The Human Project, vai seguir durante vinte anos, dez mil nordaiorquinos. Medir tudo o que é possível medir nestas torres. E lembra-se que já passámos por uma autonomia, portanto, é interessante agora perceber como é que todas estas coisas estão ligadas. E a tecnologia permite as edições. E eu descobri, esta semana, que, como este, existem já outros, com jovens, por exemplo, com adolescentes, com também estudiantes, que metem tudo o que é possível medir com os equipamentos do próprio sujeito. Chama-se Digital Pain Attacking. Sou especialista e descobri isto esta semana. Portanto, vejam só a evolução. E pronto, era isto. Termino aqui a minha apresentação. Fico a aguardar perguntas. A pergunta é sempre mais difícil. Quer dizer, não é mais difícil. Até com a minha apresentação. É necessário. Olha, já agora, deixa-me fazer-te uma pergunta muito prática aqui neste último, este não, mas no último slide que mostraste. Eles têm grupo de controle? Não sei. Não sabes ainda. Não sei ainda. Temos de perguntar a Marta, provavelmente ela saberá. Este faz parte do projeto da Suzani. Não, não, não. Não? Mas tem um nome muito parecido. Tenho, tenho. Por acaso tenho. Sim. Mas não é, mas não é. Este é uma equipa dos Estados Unidos mesmo. É uma equipa dos Estados Unidos mesmo de Nova York para grupo. Portanto, eu vi isto há algum tempo e tenho acompanhado, mas não tenho acesso aos documentos. Portanto, não sei se eles vão publicar ou alguma coisa. É muito interessante. Mas é uma boa questão. Estou-me a lembrar de um estudo que tenho produzido resultados, agora já há uns 75 anos, os últimos anos de comparação, não é? Que eles tinham, que acompanharam os, as pessoas que entraram em Harvard, em Boston, na Universidade de Harvard em 1930. Eram só homens, como vocês imaginam, não é? E acompanharam-nos, e continuam a acompanhar, neste momento já vão na segunda geração, não é? Portanto, nos netos destas pessoas, e tinham um grupo de comparação com aquilo que os americanos chamam os blue collars, não é? Portanto, em Nova York, Boston, Harvard, gente de elevado nível de rendimento, como eles estão imaginando, e cultural, não é? E, portanto, compararam com grupos de, e analisavam precisamente uma das coisas que estava em análise, e que tem produzido resultados interessantes do ponto de vista da mudança de comportamento, não. Dos comportamentos relevantes para a saúde e para o bem-estar, acompanhavam-nos num conjunto muito diversificado de comportamentos e de indicadores de saúde. E, portanto, permitiu analisar este impacto do nosso estilo de vida, não é? E das nossas opções em termos dos indicadores de longevidade e de qualidade de vida, não é? E, portanto, isto insere-se nesse âmbito, e os americanos têm condições económicas para os fazer, porque... E estes estudos também, e também aqui alicerçados nas capacidades da tecnologia, começam também a trazer outros métodos de análise, como os adjetivos, não é? Que, a partir dos dados, tentam criar noções, padrões, teorias, talvez não, mas um clima mais forçado, mas tentam criar alguma lógica, alguma razão nos dados que são repetidos. Enquanto que, nos outros métodos, tipicamente, nós partimos da teoria para tentar explicar a realidade. E assim com a... Sim, portanto, nós aqui, com tantos dados, com tanta informação e até através de machine learning, inteligência artificial, que se conseguem encontrar padrões que, à partir de nós, não anteciparmos com as teorias que teve. Também tem essa vantagem, se não os métodos de análise. Portanto, e eu mesmo nessa linha. Portanto, e aquilo me traz essa perspectiva de tentarmos usar os dados para medir alterações de comportamento. No fundo, foi mais ou menos nessa linha que está a apresentação. E eu pedido para ver se tinha para aí alguma coisa a dizer sobre mais essa linha de pensamento de usar a quantidade absurda e enorme de dados que existem à data de hoje, se está a ser feita alguma coisa. E eu pedido para, com esse algoritmos, mais então mesmo na chineleira e inteligência artificial, tentar inferir, já não são os resultados das alterações de comportamento, mas que alterações... Que causas é que pode haver para ter alterações de comportamento positivas? Ou seja, não é nós provocarmos alterações de comportamento e depois medir, é, com base numa quantidade de dados absolutamente enorme, tentar medir para o seguinte. Quais é que foram as diferenças de comportamento entre as pessoas que levaram resultados melhores? Isso traz alguma coisa a ser feita nesse sentido ou não? Sim, de certeza há tudo a que está a ser feito. Não consigo dar algum exemplo concreto de estudo, mas dando o exemplo claro das redes sociais, por exemplo, em que há uma personalização do clipe, por exemplo. Em que os cliques que nós vamos fazendo, vai estabelecendo o nosso perfil, o nosso avatar digital e a partir daí é um feedback positivo. Ou seja, à medida que nós vamos usando, vamos tendo informação mais relevante para nós e vamos reforçando o avatar, portanto a nossa identidade virtual. Portanto, é uma área, o marketing, por exemplo, é perfeitamente uma área que utiliza já estes metadabs, estes padrões de comportamento. Agora, quanto à investigação, provavelmente dita, está a ser feita de certeza. Eu nunca trabalhei diretamente com isso, como bem na minha, porque acho que é uma área com enorme potencial. Agora, é preciso também ter algumas competências de análise, enfim, que nós, por exemplo, no nosso curso de Psicologia, não temos nada a que se pareça. Portanto, trabalhar com R ou com Python ou com esses programas mais específicos, nós não temos essa capacidade. Mas agora, por exemplo, a profissão do Data Scientist está a ter aqui agora uma informação digital exatamente por isso, porque há uma necessidade de termos pessoas especializadas a conseguir retirar informação útil, retirar, enfim, dados válidos dessa amálgama de informação que é o resíduo Data. A experiência de responder. Sim. Aliás, o ISPA teve uma formação que ainda não é coletiva para a maioria das pessoas que estão na universidade, quer a via informática, quer precisamente, tem como objetivo, precisamente, ensinar a liberação desta quantidade de informação recente, não é? de grande quantidade de dados para produzir conhecimento, não é? E não necessariamente manipulação, porque também está implícito aqui, de alguma forma, esta leitura do nosso padrão de comportamento reforço, é depois reforçá-lo pelo próprio comportamento, não é? Portanto, é o nosso comportamento maximizado, não é? Portanto, de alguma maneira, também, e não nos permite compreender ainda. Estamos a caracterizar e depois a alimentar. Portanto, daí está muito ligado ao Marcos. Já me liguei a Nicolau, e já me lembro de um outro, de um podcast, que lá na FMH, precisamente, está a ser desenvolvido para a Parkinson. que através da utilização do teclado do telemóvel, não são os aspectos, mas a forma como o senhor utiliza o teclado permite fazer diagnóstico do estado da doença. E também, creio que é com a voz também, com a formação de impacto. Portanto, é uma das formas de, através da interação que a pessoa tem com o dispositivo, com o programa, ir criando um diagnóstico, neste caso. E depois, neste projeto, é interessante que eles utilizam os tais de serious games, para intervir com as pessoas, no sentido de ajudar a gerir doenças. Eu acho que este caso é interessante, exatamente, porque se vejam só duas coisas. Um é o conhecimento inicial, não é? Que é o diagnóstico. O diagnóstico resulta de haver estudos que demonstraram que também há tipos de comportamentos, são necessários, são necessários para caracterizar aquela doença, e isso é um modelo teórico. Há conspires que demonstram um modelo teórico e que o validam. E depois há a parametrização do comportamento que conduz a nós fazermos esse diagnóstico. E que permite, eventualmente, alargar para muitas pessoas, e permitir esse diagnóstico aí, não é? Ou seja, com doenças, mas o que é que é que é que é. E a junção das duas coisas é interessante. Bom Jorge, muito parabéns pela excelente apresentação. Eu só queria fazer uma pergunta que tem a ver com... Normalmente, os vários estudos apontam que, na relação entre a personalização e a intervenção digital, e tal. E esta palavra personalização é uma palavra chave, hoje em dia, quando nós queremos enquadrar na perspectiva do bem-estar. Queria só um bocadinho comentário sobre a importância da personalização das intervenções digitais no âmbito... Sim. É uma questão muito pertinente e bastante complexa. Porquê? A intervenção de... Nós temos que estudar estas paletas, tipicamente, fazendo ensaios clínicos, não é? E no ensaios clínicos, nós temos que estudar a intervenção de forma estática. Ou seja, o tal... O projeto nem é que é alagado, gestando o peso... Nós tínhamos o conteúdo da informação, da intervenção, tínhamos o conteúdo fechado desde o início até o fim. Assim, não podíamos mudar o conteúdo, porque aí estaríamos, enfim, a criar variáveis parasitas, não é? Não sabíamos bem. Depois, se o conteúdo estaria a funcionar corretamente, ou se tem sido as alterações que nós fizermos que iriam levar a essa eficácia. Portanto, isso é um limite, é uma dificuldade na questão da personalização, porque a personalização supõe essa dinâmica. Felizmente, já existem agora novos métodos do SMART, por exemplo, com algoritmos de decisão. Se a pessoa, por exemplo, se a pessoa atinge o número de passos adequado, a aplicação dá um determinado feedback. Se não atinge, dá um feedback. E a partir daí a pessoa tem um perfil. Depois, é como se fosse uma árvore de decisão. A partir daí, se calhar aquela pessoa já não precisa fazer esse feedback, mas precisa de um suporte de monitorização. E, portanto, essa pessoa já está diferente de outra que, no início, não precisava de nenhum feedback, apenas precisava, sei lá, saber sobre uma situação atual. Estou a tentar simplificar, mas não é fácil. Portanto, é difícil de testar a personalização, estamos a começar a conseguir com estes novos métodos como o MOST e o SMART. Mas é muito importante. Daquilo que nós vamos estudando, a tal abordagem, one size fits all, não é boa. Sobretudo nesta área das implementações digitais. Porque, imagina, para uma criança que tenha nascido nos últimos tempos, trabalhar com uma iPad ou com um telemóvel é muito fácil, mas, se calhar, com uma pessoa mais velha, não tem a mesma alimentação digital. Portanto, temos que adequar nesse aspecto. Isso é só uma coisa elementar. Agora, imaginem a diversidade que nós temos em cada pessoa, mesmo na sua faixa etária, no sentido do seu perfil psicológico. Um aspecto que nós avaliamos muito tem a ver com a motivação. Há pessoas que podem estar, já à partida, bem motivadas e não precisam de intervenção nesta área. E há outras pessoas que não estão bem motivadas e precisam de intervenção nesta área. Mas, se as colocarmos todas no mesmo grupo, com a mesma intervenção, o que vai acontecer? Para umas, funcionam muito bem, porque precisam, outras não funcionam porque não precisam e deixam de usar a intervenção. Uma das coisas que eu aqui não referi, além de uma forma geral para o envolvimento, é que noventa e tal por cento deste artigo da Monitor and Psychology, até lá, é exatamente esse estado. Porque as aplicações da App Store, a métrica que eles têm de utilização, é uma coisa espantosa. Que é, noventa e quatro por cento das pessoas deixam de usar nos primeiros dez dias. Uma coisa assim. Incrível. Portanto, muito pouca gente utiliza essas aplicações comerciais, provavelmente porque as aplicações ainda não estão desenhadas, não estão desenhadas para essa atualização, quer dizer, não estão desenhadas para, enfim, para criar esse envolvimento, o engagement, que nós falamos em inglês. Portanto, há uma necessidade da nossa área também de ajustar, aprimorar, desenvolver estas intervenções, no sentido de criar maior envolvimento e muda as vias a proceder da atualização. Portanto, aumenta o envolvimento e aumenta a eficácia. Para ter essa personalização, dá tanto trabalho que não perde essa motivação. Para tentar a personalização. É um bom bocadinho. Dá muito trabalho. Muito trabalho e é muito complexo. Porque, ao fim e ao cabo, estamos a trabalhar com o mais complexo que há no universo conhecido. E que é o ser humano e o comportamento humano. Se nós tivéssemos deterministas, como às vezes a física, era fácil e nós sabíamos como nem gravidade. Eu sei que, se eu saltar, pronto, sei o que é que vai acontecer. Mas não sei o que vocês vão fazer já, imediatamente, a seguir. É impossível porque o comportamento humano é globalístico. Portanto, não tem regras determinísticas. Portanto, é difícil de prever. E, enfim, é extremamente complexo. Mas isso é que também está no desafio, não é? E o grande input, eu direi, que são estes novos métodos que nos permitirão ir avaliando o comportamento e o impacto da mudança no conteúdo das intervenções e nas técnicas que são utilizadas. E como é que esse impacto se estrutura em pessoas distintas, não é? E conseguimos ir medindo isso de forma diferenciada. É que nos permitirá melhorar as teorias que temos, não é? Porque as teorias que temos não foram construídas com este padrão de dados. Foram construídas com os padrões de dados de pré-teste, pot-teste, tudo muito, não é? E agora temos um conjunto de informação, ou progressivamente vamos tendo, que nos permitem testar os modelos que existem e eventualmente identificar pelas outras. Uma das coisas que eu vim do documentário é precisamente isso. É que pela primeira vez, enfim, nos últimos tempos, temos conseguido fazer a avaliação do comportamento para uma objetiva, com os raios de lógica, não é? Mas até há cinco anos, depois de aprovar, cinco, sete anos, nós fazíamos sempre por perceção. E as nossas teorias podem estar alinhadas por aí a salto-campo de perceção que a pessoa tem do comportamento. E não do comportamento efetivo. Se calhar agora temos que ajustar as nossas teorias para o comportamento objetivamente medido. É um desafio. Vou-vos mostrar uma coisa que eu trouxe, mas não dava tempo para mostrar. Vejam só a variabilidade que existe. Aqui são dados de peso. Portanto, aqui temos pessoas que perderam peso. Esqueçam os verdes. Imaginem que os verdes são, aqui estas barras verdes são, é a medição. Baseline, portanto, baseline. Aqui, seis meses e doze meses. Se nós juntarmos esta primeira pessoa, nós vemos que há alguma estabilidade, não é? Se nós tivermos só a informação das bolsinhas verdes, pá, aquela pessoa perdeu um bocadinho e estabilizou. É aquilo que nós temos nos nossos dados. Mas se medirmos ao longo do tempo, vejam só, a pessoa teve um ciclo brutal de perda e de ganho. Mas a conclusão que nós tiramos num ensaio clínico, se medirmos só a informação do ensaio clínico, não é nada disso. Aquele sim, aquele, nota-se perfeitamente, aquele sujeito, nota-se perfeitamente. Mas agora imagina, vejam só. Aqui temos um reganho, claro, ali. E ali temos outra vez, aquilo que nós chamamos de Nike Effect. O efeito Nike, que é normalmente o que acontece na gestão de peso. As pessoas perdem, mas não mantêm, reganham. E depois também temos, por exemplo, este. Estão a ver? Isto são só perfis muito diferentes no mesmo AutoCAD, que é o peso. Portanto, temos uma enorme complexidade. Se calhar cada pessoa destas precisava de uma intervenção específica. E em cada momento da sua vida, então. Enfim. Também tenho, por exemplo, o do som, acho eu. Tenho aqui o som. Isso é mesmo aquele tema que eu acho que a escala e estas novas tecnologias digitais conseguem, de uma forma eficiente, garantir uma personalização. Sem tal trabalho, estávamos aqui, o excesso de trabalho estávamos aqui a ver. Já é conseguido atualmente numa série de áreas. Por exemplo, quando vamos a um site como Amazon e temos as preferências, temos as nossas com base do nosso comportamento. Isso consegue resolver aqui. Já sei uma pergunta, uma opinião ou um comentário. Sim. Que é assim. Até agora, o que eu via era, todos estes estudos normalmente eram mais potenciados ao nível da academia, das universidades e de consórcios entre, organizadores mais ou menos regulados e instituições educacionais. E eram potenciados a partir de aí, a partir de aí que eram desenvolvidos. Com dados que eram gerados e criados nessa data de hoje. Há data de hoje, o que eu vejo é, todos estes dados acabam postar na mão de empresas. Quer queremos, quer não. E parece-me que corremos aqui um bocado o risco de, esta vertente de investigação, deixar de ter um potencial de ser iniciado com um determinado objectivo, que, no fundo, aqui, que está inerente, que é potenciar a saúde, para começar a ter objectivos muito mais económicos que estão a fazer para eles. E como é que vê isto? É. A evolução. A evolução. Os psicólogos são quase empresas. E eu venço vários exemplos de pessoas que trabalharam no nosso grupo, e que agora estão em empresas muito conhecidas, a Mara Health, a Econ Health. Portanto, psicólogos que são especialistas em comportamento, em motivação, e que são contratados exatamente para criar um produto que seja, enfim, mais eficaz, claro, mas também para haver maior envolvência, porque há muitos produtos que requerem uma insalidade. É só um produto de serviço. A Fitbit, por exemplo, não. A Fitbit tem um equipamento e oferece a aplicação. Portanto, é direito. Aí a questão é, também oferecem serviço. Por acaso, tem lá sistemas de PTEs, coisas assim, ou nutrição, ou mais ou menos. Portanto, consoante o interesse econômico da empresa, poderá usar esta empresa o dado para ser um benefício. Claro que sim, vai acontecer. E mais uma vez falo das redes sociais, Facebook, é um bom aspecto, e vende a informação a empresas. Também há alguma abertura destas empresas de disponibilizarem as bases de dados. Não, estou aqui não. Mas disponibilizam conjuntos grandes, massivos de bases de dados para a academia poder ajudar. Isso tem acontecido? Como? Isso tem acontecido? Sim, sim. Há essa abertura. Nós trabalhamos com a Fitbit, a Fitbit permitiu isso. Portanto, há essa abertura. Agora, se a empresa tiver uma noção de que perderá a competitividade no mercado, não vai abrir. Não vai abrir o jogo, por exemplo. Imaginem que uma empresa faz uma aplicação que tem enorme sucesso. Nós, na academia, se tivéssemos uma aplicação que tem enorme sucesso, publicávamos a ajudar a ajudar e a aplicar. Uma empresa, se tem sucesso no seu produto, não quer competitividade, não quer concorrência, não quer concorrentes, então não vai complicar. É o dilema da primeira questão. Agora, por isso é que é importante criarmos parcerias, público-privadas, ou seja, parcerias como nós tivemos no know-how, em que temos financiamento público, mas também temos colaboração da indústria, e aí há, claramente, enfim, em coletivo, a necessidade de se publicar os dados. É mesmo algo que é forçável, mas aí é financiamento público, não é financiamento propriamente da empresa. Portanto, tem esse aspecto. As empresas depois são um bocadinho profissionistas, não é? As pessoas, daquilo que fazem com o aprendente, vão conseguir entender. Senhor, bom, se calhar vamos acabar com o Maio. Jorge, muito obrigada pela tua presença, pela comunicação. Acho que as perguntas sugerem de interesse que as pessoas têm nestas áreas de comunicação. É, e para jogos de futebol, enfim, Luísio Carrera, esta é uma área muito professora. Esperamos ver muitos, muitos aqui. Obrigada a todos, está bem. Obrigado.